Olá, boa tarde, boa tarde Minas Gerais, boa tarde Sul de Minas, Norte de Minas, Zona da Mata, boa tarde para você que está nos assistindo pela nossa página no Facebook, Rede Mais HD, boa tarde também para você que está assistindo o nosso programa no YouTube, que delícia poder ter você por aqui. Hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro, nosso programa tem a doutora Meira Souza, que traz o doutor Joselito na coluna Construindo Saúde, falando sobre a saúde do homem. Muito importante, muito interessante, vocês vão ver daqui a pouquinho. Hoje também tem artesanato, lógico, e nós vamos aprender a fazer um kit higiene. É aquele kitzinho para colocar toalhinha, escova de dente, pasta de dente, para as crianças poderem levar aí para a escola. Vocês vão ver que é muito fácil de fazer. E hoje, na coluna de moda, gente, nós vamos falar sobre tatuagem, que está assim chamando a atenção de todo mundo, todo mundo gosta, quer ter uma tatuagem, e mais, eu fiz uma tatuagem, de verdade, durante a entrevista. Vocês vão ver daqui a pouquinho, então não saia daí, que o Mais Estilo só está começando. E vamos começar, então, Mais Estilo com doutora Meira Souza, que traz o doutor Joselito, urologista, para falar com vocês sobre a saúde do homem, na coluna Construindo Saúde. Música Estamos aqui para mais uma edição da coluna Construindo Saúde, da série Saúde do Homem, com a doutora Meira Souza, recebendo um convidado especialíssimo, doutor Joselito Nogueira, que é andrologista e urologista. Bom, mas esses dois estavam aqui numa conversa, mas numa falação de doenças, do que acomete o homem, que eu estou assim até meio assustada. Doutora Meira, o que está acontecendo? Me explica. Então, Angélica, como a gente viu que o homem culturalmente não se cuida, às vezes o homem, o primeiro evento que ocorre com o homem, que ele vai falar assim, nossa, fulano adoeceu, já é num momento muito sério e muito grave. Já é naquele momento, por exemplo, que ele dá uma entrada no hospital porque está tendo uma angina, porque está tendo um infarto. Por quê? Porque ele não acompanhou o corpo fazendo alterações, as mudanças, que ele não se permitiu sentir essas alterações, e aí ele dá entrada numa urgência, numa condição muito grave. E aí é que ele pensa que ele precisa construir saúde. Na hora que ele já perdeu alguma coisa. Então, eu queria trazer a questão dos exames preventivos que nós temos para o masculino, que às vezes de preventivo eles não têm nada. Porque eles vão documentar que você já tem uma placa na carótida, eles vão documentar que você já tem uma placa na coronária, que você já tem a glicemia alta. Então, o José está aqui para falar para a gente quais são as doenças que mais acometem os homens, e como a prevenção é um lugar anterior a ter a pressão alta, por exemplo. Então, vamos saber quais são essas doenças, doutor. Bom, primeiramente, eu tenho um dado aqui no Ministério da Saúde de 2013, colocando que o que mais mata os homens nessa idade são as doenças do aparelho circulatório, tumores e cânceres de uma maneira geral, e doenças do aparelho respiratório. Todas essas doenças a gente consegue trabalhar muito bem com alguns fatores, que nós vamos falar a seguir, que podem ser preventivos, ou que adiem o problema acontecer, já que o fator genético também tem uma coisa muito importante aí. Então, o que a gente coloca? Esse homem que está lá preocupado em ganhar dinheiro, em fazer o pinto funcionar com comprimido, ter uma mulher gostosona do lado e reclamada de casa, esse homem só percebe que ele está doente quando ele começa a apresentar algum problema. E aí a gente entra no problema mais que a gente tem visto de rotina, já que o meu consultório é um consultório de urologia e andrologia, o paciente já vem para mim com sintoma urinário, com dificuldade de urinar, com a disfunção sexual. E quando a gente olha esse problema, a gente tem que procurar um pouco a causa, um pouco mais a fundo sobre a causa desse problema, que passa de um estresse muito grande, que o paciente não se cuidou quando deveria se cuidar, quando ele tinha tempo para fazer isso antes de ter o sintoma, está certo? E ele já vem com o quadro sugestivo de que vai precisar de fazer uma cirurgia, por exemplo, ou um tratamento medicamentoso para diminuir o tamanho da próstata. Bom, desculpa interromper, mas você está dizendo aí, por exemplo, a questão do estresse, que esse homem que se cobra demais, que trabalha demais, que não se alimenta direito, não faz atividade física, óbvio que esse homem vai entrar no estresse. Mas dessas três, esses três princípios aí, princípios não, essas três maiores causas de doença, o estresse é comum, as três, é isso? O que mais é comum? O estresse é comum, a poluição, o tabagismo, o alcoolismo, que é muito comum nessa idade, tá certo? E vários fatores inerentes à própria vida, a questão da alimentação inadequada, já que essa pessoa não sabe normalmente o que come, se você pede para fazer um diário, ele não sabe fazer isso. Esse é um fator importante, mas fatores muito que desencadeiam isso. O tabagismo leva ao tumor de próstata, de intestino, de língua, de estômago, de pele, de pulmão. O etilismo vai levar a doenças do fígado, a vários tipos de cânceres também, então tem vários fatores inerentes a esse momento da vida do homem, que vai levar o homem a desenvolver esse tipo de problema, como diabetes, hipertensão, e esse homem só percebe isso quando chega no cardiologista com uma angina e depois do tratamento de revascularização, ele chega no meu consultório, doutor, eu fiz uma revascularização e a minha vida melhorou drasticamente. Por que isso? Porque depois do problema instalado, e já tratado, digamos assim, porque isso é paliativo, não é curativo, ele vai ter que adotar um estilo de vida mais saudável para ele poder ficar mais tempo sem fazer uma nova revascularização, uma nova ponte de safena, um novo cateterismo. Então isso obriga esse homem a ter qualidade de vida, que ele já poderia ter tido muito antes. Ou seja, Angélica, como a gente gosta muito de fazer essa comparação do homem que vai perdendo a potência e vai trocando de carro, aí dessa vez agora ele vai ter que trabalhar com um carro que já batido, entendeu? O carro já não é novo, entendeu? Por quê? Depois que ele faz uma revascularização, depois que ele identifica que teve um tumor de pulmão, ou um tumor de estômago, ou então um melanoma, que é um câncer de pele, o mais grave dele, e que a relação aumenta com o risco da pele clara e a exposição ao sol. E a gente vê a mulher, em função de uma questão estética, cuidar-se muito mais, usar muito mais o protetor solar do que o homem, mas o homem precisa tanto do protetor solar quanto a mulher, entendeu? Então é muito comum, às vezes quando a gente vê um menino com protetor solar, o outro comentar, ah, isso é coisa de mocinha, isso é bichice. Não é não. Se a pele é muito clara, protege do melanoma. Então depois deste momento, este homem, ele não vai mais conhecer uma saúde integral, que é aquele carro que quando você vai vender, o cara vai lá e olha tudo e fala assim, ah, mas esse carro já foi batido. Você pintou, você foi lá no cara que conserta, lá no martelinho de ouro, fez tudo direitinho, mas na hora que você leva para trocar, eles descobrem que já foi batido. Então eu queria deixar para os homens de casa que não esperem esse evento que vai levá-los para urgência. Ah, eu não estou respirando, estou tossindo demais, porque existe um momento muito anterior onde ele pode ter saúde de verdade. E depois a gente vê esse homem fazendo um esforço muito maior, gastando muito mais, ou às vezes tendo que parar de trabalhar drasticamente para ficar vivo, para ficar vivo. Então se ele tivesse invertido isso, às vezes não corrido tanto, não bebido tanto, ou não fumado tanto de estresse para dar conta de altas horas trabalhando, de não dormir direito, ele ia poder trabalhar por um período mais longo, ficar produtivo por um período mais longo, com uma saúde melhor, do que depois ter que interromper muito drasticamente, às vezes se aposentar, porque dependendo dessa condição cardíaca, ele não consegue mais voltar a trabalhar, ou dependendo de como ele identificou o câncer. Então essa é uma matéria que me sensibiliza. E aí você vê aquele cara mega poderoso voltando para uma condição de muita vulnerabilidade. Muito frágil. Bom, sensacional. Eu acho que assim a gente começa a mostrar para as pessoas em casa a importância de ter qualidade de vida, que isso não é fragilidade do homem. Então isso tudo a gente tem que repensar. Eu acho que essa coluna está valendo muito para o homem refletir. Mas eu vou incluir mais uma coluna agora, porque agora eu estou mandando aqui, entendeu? Eu que mando. Eu que mando e eu já encomendo para a semana que vem um assunto que eu queria entrar hoje, mas o nosso tempo acabou, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Nós não podemos deixar de falar sobre elas. Pode ser semana que vem? Pode ser? Pode, tranquilo, sem problemas. Então isso está marcadíssimo, marcadíssimo para a semana que vem. Muito obrigada. Terça-feira que vem, essa dupla volta. Gente, sensacional. Tem coisas que a gente vê acontecer, mas a gente não imagina que é assim. É muito bacana quando a gente vê que às vezes o homem está adoecendo, como a gente tem visto aí na coluna da doutora Meira, o homem está adoecendo e ao invés dele cuidar dele, ao invés dele cuidar da saúde, o que ele faz? Ele começa a investir em carro potente. Ele começa a investir em mulheres, em parceiras mais novas, mais bonitas. E tudo isso para mascarar uma saúde que não está lá, essas coisas. Interessa. Gente, essa coluna está assim, ó. Daquele jeito. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tchau.